E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje é dia 8 de março de 2020, eu queria desejar a todas as mulheres que me assistem um feliz Dia Internacional das Mulheres, mas eu queria desejar um Dia Internacional da Mulher especial pra minha mãezinha, que além desse dia tão especial, ela tá fazendo aniversário no dia de hoje, então parabéns mãe, te amo muito, você sabe. E hoje eu trouxe aqui o meu desafio de leitura de fevereiro, se você ainda não viu o vídeo do desafio de leitura, eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês, que lá eu explico melhor todos os livros que você vai ter que ler durante o ano. E se você quer começar o desafio de leitura no meio do ano, não tem problema, o que importa é ler. E como diz, né, na imagem do desafio de leitura, eu teria que ler uma biografia. Tudo combinou, na verdade, eu já tinha escolhido que eu ia ler esse livro, e não tem dia melhor pra eu falar sobre ele aqui pra vocês do que o dia 8 de março de Dia Internacional da Mulher. Eu escolhi o livro Ato, Prólogo e Epílogo, da Fernanda Montenegro, e é sobre ele que a gente vai falar hoje aqui no canal. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que adora ler, que adora descobrir novos livros, e pra ele fazer o desafio de leitura junto com a gente, né. Pede pra esse amigo se inscrever no meu canal, porque a gente tá quase chegando a mil inscritos, eu tô muito feliz com isso, então me ajudem a chegar nos mil inscritos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, tem meu Instagram, meu Twitter, a gente pode conversar muito mais por lá, sobre os assuntos que eu comento aqui no canal. E bora pro vídeo! Primeiro eu queria dizer que foi muito difícil achar palavras que possam descrever esse livro pra vocês. Em 2018, eu tive o prazer de assistir uma entrevista palestra com a Fernanda Montenegro, lá na Bienal do Livro de São Paulo. Desde aquele momento, quando ela tava anunciando que ela ia lançar esse livro aqui em breve, eu já disse, cara, eu preciso desse livro, eu preciso comprar ele, porque o quão rico esse livro seria de histórias, de aprendizagem, de tudo mais. Mas eu lembro até hoje, tava eu, meu namorado e minha mãe na Bienal, e a gente ouviu a voz dela assim no microfone, jurou, a gente ficou arrepiado assim. Pois então, lá estava eu, na primeira semana em que o livro foi lançado, lá estava eu, na livraria da Travessa, comprando esse livro. Bom, como vocês sabem, o livro é uma autobiografia escrita por Fernanda Montenegro, com a ajuda de Marta Góes. E esse livro, ele foi publicado pela Companhia das Letras. É uma edição linda, aqui a gente vê a foto da Fernanda na frente, e tem uma foto linda dela aqui atrás também. Mas eu acho que entre as duas, essa daqui é a que mais me emociona, porque é muito expressiva, dá pra você ver no olho dela, assim, a emoção, sabe? O livro, como eu disse, ele é uma autobiografia. Então, quando você lê ele, parece que você tá na sala de casa, tomando um chá, com um bolo de fubá, com um cafezinho, com a Fernanda sentada na sua frente, contando todas as histórias pra você. Foi exatamente essa experiência que eu tive com esse livro. Parecia que eu tava, assim, numa conversa com ela. Vocês já tiveram isso com seus avós, com seus pais, de perguntar Ah, me conta uma história de quando você era criança, me conta uma história de quando você participou de alguma coisa histórica, me conta uma história de quando eu ainda não era nascida, sabe? Uma coisa desse tipo. Me remeteu muito isso, sabe? Nossa, eu vou chorar. Me remeteu muito isso, como se eu tivesse perguntado pra minha vovó Conta uma história de quando você era pequena, que eu quero saber. Gente, por que eu tô chorando? Eu nem tô de TPM. E aí a gente vai conhecendo, conforme o livro vai passando, todas as histórias da Fernanda, desde os antepassados dela até os dias de hoje. O que também ajuda o livro a não ficar tão monótono e tão com cara de biografia, na verdade. O da Fernanda realmente pareceu uma conversa, então foi uma coisa muito dinâmica. Tanto que eu li o livro, assim, em três dias. Foi super rápido. Eu me senti 100% interessada no livro do começo ao fim. É cheio de informação, cheio de histórias, cheio de cultura. E tudo que ela fala é muito bonito, porque tem toda a leveza e a poesia de como a Fernanda fala mesmo, sabe? Parece que até os eventos mais catastróficos ou as coisas mais tensas, ela sempre tentou tirar o melhor daquilo, o aprendizado naquilo, e ela fala com muita leveza com tudo. Então tudo parece que vira poesia. É um livro, é um livro, assim, poético, sabe? Mas ao mesmo tempo não é uma coisa metafórica, uma coisa muito viajada. É sucinto, é claro, é poético, mas é realista, sabe? Nossa, é lindo. Eu gostei muito também da linha do livro. Embora ele tenha uma linha cronológica de começar falando sobre os antepassados, a Fernanda começa falando dos antepassados dela e tudo mais, até os dias de hoje, mesmo que tenha essa linha cronológica, continua sendo um livro, assim, como se você realmente estivesse conversando com ela, no sentido de que aconteceu alguma coisa aqui, mas ela lembra de alguma coisa que aconteceu mais pra frente, e cita isso no livro. E então dá umas quebras nessa cronologia, sabe? Ela faz ligações com a vida dela. Lançado no dia 20 de setembro de 2019, o livro conta com várias fotos da vida da Fernanda Montenegro. Tem muitas... eu não sei se vai aparecer direito, mas tem muitas fotos dos antepassados da Fernanda, tem muitas fotos dela quando ela era pequena, até as fotos de hoje em dia, ela com os filhos e tudo mais, ela com vários... com vários atores e pessoas famosas e... icônicas na área dela. Fotos que você fica, tipo, momentos, sabe? Geniais, assim. E é uma coisa que eu gostei também, de poder ver as fotos, sabe? De poder entender. Mas eu acho que o que mais me tocou no livro, a poesia e a leveza como ela fala, como ela conta a história dela. Como ela entende que as coisas que acontecem na vida dela tem um propósito e tem ligação uma coisa com a outra. Como ela vê as coisas ruins como aprendizado. Ela desde sempre foi muito sábia, sabe? Foi... é óbvio, todo ser humano comete erros, ninguém é perfeito, mas ela se mostra muito sensata no livro. ponderando as coisas, é... tentando descobrir o que é melhor pra cada situação. Eu vejo ela muito sensata, sabe? Realmente a gente pode dizer que a Fernanda Montenegro é uma fada sensata. A Fernanda, ela é muito clara e ela expõe os fatos que aconteceram na época, principalmente na época da ditadura. E ela mostra também como aqueles artistas daquela época, da época da ditadura, como eles lutaram pela liberdade de expressão, pra liberdade de expressão deles, lutaram contra a censura, contra o que eles não acreditavam. Mas ela mostra, acima de tudo, que eles lutaram pela nossa liberdade. Eles lutaram pra que hoje a gente pudesse ter liberdade de expressão, pra que hoje a censura não fosse mais um problema na nossa vida. Como eles acreditavam no que eles estavam fazendo e como hoje a gente também tem que acreditar no que a gente faz. Que a gente tem que saber que essa luta sempre é pra que... não só pra gente, mas pras pessoas que vão vir pra próxima geração que vai vir depois da gente. Eu terminei o livro Aos Prantos e hoje as lágrimas já voltam. Porque o livro é lindo mesmo. Eu adorei. Eu acho que é muito intimista. É arte, sabe? O livro é arte. É só isso que eu consigo pensar. É uma coisa... é o aprendizado. E foi o que eu falei. O livro não é só pra atores jovens que se inspiram na Fernanda Montenegro. O livro não é só pra o pessoal da classe artística. O livro é pra um ser humano, entendeu? Não tinha dia melhor, não é? Pra eu vir falar sobre esse livro do que o Dia Internacional da Mulher. Então tá aqui. Essa foi a minha leitura de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado. E se você, Fernanda, está vendo meu vídeo... Porque eu acho que isso é muito impossível. Mas se você está vendo meu vídeo, obrigada por esse livro. Tá bom? Obrigada por contar sua história. Mas principalmente por trazer sua sabedoria pra gente. Que nós, jovens, precisamos. O ser humano precisa disso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô chorando aqui faz meia hora. Não se esquece, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Aproveita também e compartilha esse vídeo com um amigo. Um beijo e até a próxima.